Quito Veículos também no Detona Preço, é preço de arrebentar que você quer, dá uma olhada só no estoque, uma grande variedade você vai encontrar aqui na Quito Junqueira, na Quito Veículos que é super tradicional e nessa semana está detonando o preço e para começar muito bem, o Nelsinho separou para a gente aqui junto com o Osmar, esse Ford Ka 2020 é um sedã, zero quilômetro emplacado para você, com documentação totalmente já paga tá, é um SE Plus 1.5 automático, preço dele Nelsinho? R$ 57,990 Mais uma super oferta, Sportage LX, modelo 2019, com apenas 14 mil quilômetros, por quanto? R$ 99,990 Olha essa Tracker, uma Premier 1.4 Turbo 2018, 12 mil km apenas, Quito continua, olha só a EcoSport, uma Freestyle, modelo 2019, muito nova, automática 1.5, 12 mil km, faz quanto ela? R$ 71,990 Mais uma super oferta no Detona Preço, um Renegade Sport, 2016 automático, baixíssimo KM também, tá muito novo, olha faz quanto ele? R$ 61,990 E agora para fechar, é uma Kicks SV, 2018, 22 mil km, originais, preço imperdível, faz quanto? R$ 75,990 Aqui na Avenida Quito Junqueira, número? É, R$ 188 E o telefone, Nelsinho? R$ 3234-3696 É o Detona Preço na Quito Veículos, vem correndo! Já começou o Detona Preço, numa loja pertinho de você, seu carro com preço abaixo da tabela, taxa a partir de R$ 0,59 e primeira para 2020, Detona Preço, apoio para desconfianciamentos, realização a mais!